Esses últimos dias eu andei assistindo aí no YouTube uns youtubers gringos Eles reagindo a algumas imagens um pouco estranhas Eu resolvi reagir também E o meu produtor separou algumas imagens aqui pra eu reagir Eu tô até com medo Meu Deus Gente Pode pegar na boca Não sabia que o negócio ficava desse jeito Gente, que horror Credo Nossa, gente Isso tudo que eu vi aqui no meu celular São infecções sexualmente transmissíveis E eu acho super legal abordar esse tema com vocês Porque tem muitos jovens que me seguem aqui Que são inscritos do canal Pra alertar todo mundo sobre a importância do uso de camisinha Tem que usar a camisinha Da forma mais eficaz de você se proteger contra a IST Quem vê cara não vê infecção Você não sabe pela cara da pessoa se ela tem IST ou não Não existe isso A coisa é séria Com saúde não se brinca Não sei se vocês já ouviram falar de cancro mole Gonorreia HPV E se você quiser saber mais sobre isso Acesse o site do Ministério da Saúde Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Que você vai ter acesso a muito mais informações sobre as ISTs E não esquece não que sem camisinha você assume o risco de pegar uma IST E aí meu povo, tamo de volta a mais um vídeo aqui do canal Gente Hoje eu resolvi me vingar finalmente com a graça de Deus Eu ouvi um amém? Amém Amém, irmãos Depois de tantos fingidos de vocês Sim, eu vou me vingar do Abud Mas antes de começar o vídeo de hoje eu quero saber quem já chegou deixando like Porque inscrito de qualidade vocês já sabem que chega deixando like, né? Pra não vocês deixarem o like aqui Deixa o like Beleza, bora que eu vou chamar meu irmão Abud Higiene, Vinícius, vem aqui A gente combinou hoje de gravar com Abud Higiene Pô, vamos nos encontrar pra gente também conversar A gente gosta de gravar daily vlog, né? Não gosto Eu também Pra gravar tag Então a gente chamou eles pra virem aqui em casa Aí eu falei assim Por que não? Por que eu não posso me vingar da Abud De uma forma assim Bem legal Como? Dando em cima do Gien O que você acha? Não, cara, imagina Se você quitar, tá rolando Não, 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 não Porque ele me esnobou Preferiu a Pamela Drude Super bonita e tal Mas ela é daquela família lá, entendeu? É uma família lá que ninguém nem falou Não, entendeu? Eu casaria com a Pamela É uma pessoa super gentil, boa, super humilde Ela merece tudo o que tá acontecendo na vida dela Tudo E eu mereceria ser o esposo dela É, isso daí é real Isso daí é real Ele preferiu a Pamela Drude lá no vídeo Então nada mais justo do que ela dá Agora preferir o Gien do que o Abud É Eu vou preferir o Gien agora, sabe? O Gien Malha Eu também E aí eu quero ver a reação Super, muito mais em comum, sabe? Vamos ver A gente tá esperando eles chegarem aqui em casa Bora pro vídeo A gente vai continuar aqui mostrando Pô, tô gravando o dele E aí e tal E a gente vai, sei lá, vamos enrolando Olha quem chegou aqui em casa Olha quem está aqui Bonitinho Bonitinho quem? Você? Uai, gente, o que é isso? Ficou tão ingrata Você também Não, você também tá bonita hoje Obrigada Mas assim, pelo último cheiro nosso Pô, você está sempre arrumada pro Abud, né? Não Você só tá arrumada então Tô, tô só É, tô arrumada só Tô de boa Não, você também tá muito bonita, Gien Obrigada, Gien Muito obrigada Olha, essa pessoa aqui, tá? Que me trocou pela Pamela Drude Resolveu casar com ela Mas não sei eu Foi coisa do Gien, tá? Foi coisa do Gien Aham Tá, coisa sua, Gien Não, fala a verdade, vai, Gien Ô, Gien, você me trocaria, Gien? Eu? É Mas o que eu tenho a ver com essa história? Não, eu tô perguntando se você me trocaria Tipo, se fosse eu? É Você ia casar com quem? Comigo ou com a Pamela Drude? Não, mano, acho que não cabe uma resposta dessa, entendeu? Porque eu não tenho nada a ver com isso Não, cabe sim Não, ó, se fosse eu Então, o teu gosto é mais Pamela, eu acho, né? É mais Pamela? Não, agora eu quero saber Assim, agora eu quero saber Mas Pamela, não sei, tipo Não vai responder? Ó o cara aqui, mano Como que eu vou responder? Com a Branche? Não, não tem nada a ver, mano Não responde Não, você, você Segura seus crushes Não, não, pode responder Não, não Ué Não, mano Não vou responder Calarico nunca foi ao seguinte Ó, acho que, tipo Eu não trocaria, tá ligado? Não trocaria quem? Você, pela Pamela Calarico foi Ah, muito obrigada, gente Obrigada, gente Você viu que foi Ele não me trocaria Tá? Ele não me trocaria Mas isso é porque você tá brava com a Bud? Porque ele te tocou? Não Nem liguei Eu, hein Olha, velho Ele tá forte Tá malhando Faz um ok Faz um ok Deixa eu... Ô, é sério? Não, eu vou chegar um dia lá Eu tô malhando pra isso Você é bastante forte, né? O que vai fazer? Você vai gravar uma coisa ou não? Eu... Mano, eu queria fazer a parada do... Pedir o menu inteiro Deixa a minha irmã e o dia em terminar a resenha deles Por isso que a gente grava hoje Não tem resenha Não tem resenha, irmão Não tem resenha Não tem resenha Não, não, vocês têm... Não, não quero me meter no que vocês estão tendo aí Mas se meter no que, irmãos? Ai, gente Não tem tener Se meter no que, Vinícius? É que o meu irmão, acho que o meu irmão me chipa mais com você Chega aí, irmão É porque, mano, como eu tô treinando Já se dá melhor É na sola na bota, é na sola na bota É na sola na bota Bota o shape em dia Mas você não tá mal, né, irmão? Você quer ficar forte? Você quer ficar forte? Forte, forte Peraí, já sei Deixa eu ver quem é mais forte Você, o Jem Você, o Jem Quem é mais forte? Deixa eu ver Tira a roupa aí, irmão Não Não, tira aí, tira o moletão Vai, tira, tira Vai, é disso que a Globo gosta Fica aí, irmão Fiquei Tira o moletão, velho Oxi Tirei, tirei, eu tirei o moletão Você vai tirar? Não Eu vou ficar sem camiseta sozinho aqui? Não, calma Eu tiro, irmão Tira Porque aí a gente vai fazer um antinho depois O meu irmão agora tá super focado na academia Vem pra cá, senão... Aí depois a gente faz um antes e depois Pra ver se você vai ficar maior que o Jem Eu também, eu também E aí, ó Ó, tá começando a vir aqui Com o biscoitinho, tá vendo? Ó, o biscoitinho aqui Não, ó, tá vindo Deixa eu ver o Jem Faz aí, Jem Não muda muito pro dele Muda, pô Não Deixa eu ver Caramba Caramba Vem aqui, amor Caramba Olha isso Compara os dois aqui, ó Trata Quem é o Arnold Brasileiro? Eu vieram gravar, mano Quem é o Arnold Brasileiro? Não, vai A gente tá gravando É porque a competição é entre os dois Não, pega você também, amor Pega o quê? Deixa eu ver Aperta aí, amor Deixa eu ver Nossa, cara Não, gente Ele tá grande, hein Tá forte Nossa, mano Caramba, tá bom Estranho Eu queria porque o Vini tava falando de treino Por isso que eu te vi Não, da hora Mas a gente podia treinar esses dias juntos, né? Vamos Eu sei um bagulho que você podia fazer pro seu vlog Que ia ficar irado Eu vi esses dias Tipo, ter um desafio Porque tava viralizando no Twitter Ia ser legal pra colocar no vlog Porque eu sei que a galera ia gostar De tipo assim Tipo, de casal De casal fitness Tipo, mano fazendo flexão Não com a mina nas costas Vocês podiam tentar, né, mano? Cara, você ia aguentar Fica legal Vocês quem? Você É, mano É que só você ia aguentar, né, mano? Você acha que ele... Oh, podia é forte, mano Não, pra outras coisas Sei lá O lavar prato ele é Toma! Não, mas não tô fazendo isso Tá assim, gente Nada a ver, eu, hein Não, só pra não Nada a ver Eu não disse isso Você é louco, velho Não, irmão Mas eu não tenho Nada a ver Eu vou fazer pra você também Eu vou fazer pra você também Responde Você ficou falando Responde Ele não dá Será que tá vivo? Isso aí, o Gien, fazer sim Dá pra fazer Ele não vai fazer, mano Não vai fazer Não vai fazer Por que não? Sei lá, mas tem coisa mais importante Mas então, é vídeo Isso também Não, a gente vai gravar Mas vamos fazer Aquilo que a gente ia fazer Dos cronogramas O que a gente ia gravar Coisa que a gente tava pensando Fazer junto Então, é o melhor Desafio lá Não, é sério Eu acho Quem vai conseguir comer tudo Vai ser o Gien Real Não, Gien É Não, mas não Não, não é ele Ele deve comer coisa mais saudável Tipo, você vê que a pele dele Tá Você deve comer umas coisas Tipo, poliosa Tipo, dá pra ver Aqui, ó, tá ligado Toma! Ui! Não, não é Não é Porque ele tem que comer Bastante caloria Por causa da academia Tá ligado? Não é, mano É sim Mano, você Olha aqui, mano Põe os dois Um lado e o outro Você vê nitidamente Quem come besteira E quem come saudável Não é, meu irmão? Cara, entrou pra academia Semana passada Semana passada É sério Já ficou forte assim? Caramba, o que você fez? É sério de rir Obrigado É sério, mano Sabe aquele vídeo lá Que eles trollaram a gente Acho que é a hora Que ele entrou no seu quarto A hora que ele entrou Sem camisa Aí eu olhei e falei Cara Mano, ele tá muito bom, né? Ele tá estourado, né? Não, tá estouradão Olha que eu tô malhando Real, tá? E eu tenho que comer De três em três horas Pra eu ficar forte Igual o Gen Doce, proteína e brócolis Não, deixa eu Pra eu ficar O quê? Não, não, não Tenta trocar uma ideia Pra eu ficar Não, não, não Por quê? Não, mano Porque você tá, tipo, Perguntando os negócios de dica Não sei o quê Não é suave? Não, eu tô Sério empolgada Com a minha Sim, não Eu sei Vem cá Conta o que que a gente Tá gravando pro seu canal Aqui Hoje eu tô do lado dele Que eu tô ajudando ele A trolar o meu irmão Então, hoje Aleluia, né? Que eu vou me ajudar Alguma vez na vida Ela vai me ajudar, né? Enfim E você já me ajudou alguma? Ah, ajudou A me trocar Por outra, né? Mas tá, tá, tá bom Hoje a gente vai gravar o quê? A gente vai fingir Que você vai estar saindo do banho E a gente vai tirar uma foto Eu vou fingir Que eu vou estar tirando uma foto tua Então imagina um irmão Vendo um cara Tirando uma foto da irmã Saindo do banho Ele vai ficar muito bravo Eu, meu irmão Ele vai ficar muito bravo Eu fico tranquilo Eu fico de boa Não, ele vai ficar muito bravo Aí, esse vídeo Vocês vão acompanhar lá No canal da Bud, tá? Vai lá, entra lá Eu fico que você gravando O que eu tô gravando? Dê ele Tô gravando ele Prometendo, né? É, tipo É, eu vou terminar o vídeo com a minha mãe Foi a primeira vez que eu não vi ela Ah, ela tá trabalhando Aí eu vou Assim que ela voltar Eu vou terminar com ela Tá Você pode falar um pouco da água? Pode, pode Você não comeu Porque nós tivéssemos aprendendo com o Jean? Não Ah, vem cá Tive que a gente perguntar Falando do Jean Ele... Ele tá solteiro? Oi? O Jean tá solteiro? Por que? Não, eu queria saber Só... Não sei, eu acho que tá o problema do Vinicius Deve ter bom gosto, né? Olha quem chegou em casa Foi fazer compra Sabe quem tá aí? Sei O Abud e o Jean Tão aqui em casa Tão lá no quarto do Vinicius Fala pra ele que eu vou fazer um bolinho pra ele Eu tô me vingando do Abud De novo? De novo? De novo quando? Minha... É um tal de vinga-vinga Eu tô dando em cima do Jean Pro Abud ficar com ciúmes E o Vinicius também tá ajudando e tal Então, tipo, agora chega lá No quarto Eu vou ser tratando o Jean super bem Ai, eu não consigo Você consegue, mãe Não, eu não consigo Você consegue sim Eu vou fazer isso com a Bud Mãe, eu não acredito Porque eu fui contar pra ela Ela vai acabar Eu não vou fazer isso com a Bud Mãe, você vai fazer Mãe, você vai fazer sim Seguidores Mãe, você vai fazer isso com a Bud O negócio virou Virou, pronto, mãe Eu não vou fazer isso com a Bud Mãe, eu te dou 500 reais Vou Então, vamos Olá, você falou que vocês estão aqui E aí? Olha quem chegou Tudo bem, Jean? E aí, a Bud? E aí, o senhor vai me dar oi? Tudo bem? Oi, oi Oi, Chiei Aqui, ó Pra você, Chiei Obrigado, Tia Me falaram que o chinês ama essas coisinhas Acho que quem... Do... Quer um também, irmão? Pega aqui Nossa, que velho Ele queima Minha mãe tava no mercado Ele tem cara que passa o dia inteiro com ele Minha mãe acabou... Ui Acabou de voltar do mercado Não, é pra você, Chiei Comida Ele já comeu na casa da mãe dele? No restaurante, ele tem um restaurante Não é? Então você acabou de comida pra ele? Não quer mais nada? Não, obrigado, Tia Você me topou Ah, obrigado Vai, vamos gravar Vai, vamos gravar Será que eu tenho que ir atrás? Pelo amor, eles tão falando Ah, tem, tá Oi, mano Oi, mano O quê? Não, a gente... Eu tô... Eu tenho que ir pra conversar com ele Ah, é? Ah, foi mal Vocês vão embora? Eu vou ter um compromisso daqui a pouco Fica você Não, é depois Pede um Uber Ou eu pego o carro da minha mãe Eu te levo Ele tá mal, eu não consigo dirigir, não Mas eu levo Não tem problema, não Ele tá meio gripado Um pouquinho gripado, Tia, hoje Entendeu? Você tá um remédio? Não, eu tomei já antes de mim Pode deitar lá Tem um travesseirinho Tem um cobertorzinho Não, o que é isso, Tia? Não, mãe Mãe, você quer remédio? Quer alguma coisa? Tem remédio se eu quiser Eu posso ir no hospital com você O jeito tá meio gripado Minha mãe Cobriu ele todinho Não sai de perto dele pra ele Não sai de perto dele E ela tá pegando Não sei pedir você E o Abud, Tia? O Abud também Ele tá na cozinha lá Ele faz O que é o fato é você Pelo pouco doente Não, vou pedir pra ele lá Colocar o remédio pra você Ah, é, pede pra ele Abud? Abud? Vai pra farmácia Você é amigo dele, meu parça Você é torça O que eu contei pra vocês A trollagem acabou de acontecer Aqui em casa O meu irmão quase Assassinou o Abud Cadê? Cadê o seu pescoço? Todo arranhado aqui, ó Toda Não, se não fosse Não, assim De verdade Se não fosse o Gen Segurar o meu irmão Real Ele tinha te matado, meu irmão É que você é malha, né? Tipo aí Você é malha? É muito O Gen? É? Mas por isso que ele aguentou Segurar o Vinicius Ah, então vamos pedir também já É porque ele Você come muito? Não, não Muito Muito? É, tem que comer bastante, né? Pra manter O seu físico, né? Porque Mas você vai pegar o que? É É Eu não vou É Eu falo que tem banheiro, meu irmão Não entendi Não, não é banheiro Banheiro? É Lá embaixo? Você não vai pra academia, com o Gen? Não tem Não tem tempo Oi 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 Você vai ficar nessa? É Eu vou comer Mano, sério Mano, preciso muito de meu irmão Você vê Qual que é a cena? Não, é um É um É rapidão Vamos ver É rapidão O chique Você com muito tanto Não, mano É Eu já comi três gatos Não, obrigada Você vai na sobremesa, né? Nosso, meu amigo Um sorvetinho, cara? Acho que eu ia querer um sorvetinho Uma torta de cappuccino É Nossa, a torta de cappuccino deve ser boa, hein? É, vamos Bom, eu não gostei pra você Só gostei pra você Quando você não fica falando Gostei Acho que eu quero ir no banheiro Eu também A gente acabou de chegar em casa Vocês vão entender O que que tá acontecendo depois Tudo no vídeo do meu irmão Mano, hoje foi, tipo Assim, uma bagunça, cara Assim, eu tô em choque Tudo que tá acontecendo Mas Eu não revelei pra eles Que eu tava fazendo Que eu tava trolando Abud e Gien Eles vão descobrir Assistindo esse vídeo agora Tá? Que eu tava dando em cima do Gien Na frente do Abud Pra deixar o Abud Com ciúmes Eu acho que deu certo Você não acha? Não acho que deu Mano, o que a gente fez hoje foi bizarro Ele não sabia, ele não conseguia disfarçar Ele não conseguia disfarçar É incrível Então é isso, tá? Um beijo Que o... Posso falar uma coisa? A única que não foi... Não, e a única que não foi trollado Foi eu Eu trolei todo mundo Foi eu Eu trolei todo mundo E a única que não foi trollado Foi eu Então deixa o like aqui embaixo Aqui, ó Nós somos os reis da trollagem Tá bom, querido? Esquece Esquece Beijo pra vocês Aqui é Tinta O Pino Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Beijo Tinta O Pino